Galera, eu havia feito um vídeo há uns dias atrás mostrando ganhando aqui R$100 em menos de 5 minutos, viu? Muita gente me bombardeou de mensagens pedindo uma explicação melhor, como que faz para ganhar esses R$100 aí, se dá para ganhar só R$50, se dá para ganhar mais do que R$100. Então hoje eu vou explicar aqui para vocês, vou mostrar aqui como você ganha R$100, como eu faço para ganhar R$100 rápido aqui em menos de 5 minutos com esse joguinho e eu vou explicar a estratégia que eu desenvolvi. Eu desenvolvi uma estratégia muito top que você ganha R$100 ou mais em menos de 5 minutos. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você ganha R$100 em menos de 5 minutos e também vou explicar mais detalhes. Eu havia feito um vídeo uns dias atrás mostrando aqui, eu ganhando R$100, mostrando aqui dentro da plataforma como que eu faço isso e agora eu vou explicar melhor. Porque eu fiz um vídeo meio rápido aí e acabou que eu não expliquei muito bem, então eu vou explicar melhor aqui. Então se você quer entender como você pode ganhar R$100, então se para você R$100 você acha que é muito, que é muita coisa, então você pode ganhar só R$10, só R$20, o jeito que você achar melhor. A estratégia funciona igual. Ela funciona para você ganhar R$1 quanto para ganhar R$1.000, entendeu? A estratégia é a mesma, tá? Mas eu vou explicar aqui em detalhes como você vai fazer. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, clica aqui e se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber novidades para você ganhar dinheiro na internet. Aqui eu posto vídeos com sites e apps para você ganhar dinheiro e tem muito app bom que paga aí. Às vezes simplesmente só para você cadastrar. Você cadastra no app que ganha R$10, R$20 via Pix, ele é muito top, né? Esses dias eu postei um aplicativo aqui que pagava R$50 no Pix, ele levou 30 dias para pagar. Mas pagou esses dias agora aí, ó, todo mundo ganhou dinheiro. Então vale a pena, né? Então acompanha o canal, entra para a lista VIP do Telegram, link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá eu envio os vídeos de todos os meus canais. Eu tenho vários canais de ganhar dinheiro na internet e eu envio o vídeo de todos os meus canais. Faça parte lá que é gratuito, viu? Beleza, pessoal, vamos lá agora. Para você cadastrar na plataforma, primeiro eu peço que você assista o vídeo primeiro para você entender como funciona. Porque se você fizer errado, você não vai ganhar os R$100. Faça do jeito que eu vou ensinar. Então assista o vídeo todo primeiro. Mas para você cadastrar na plataforma, você vai no primeiro comentário fixado e vai clicar no primeiro link. E aí você vai cair nessa página, basta você rolar a página aqui até o final e clicar aqui, ó. Cadastre-se no site, tá de amarelo bem grande. Pode ser usado no computador, pode ser usado no celular. Qualquer um dos dois que você utilizar, você vai ganhar dinheiro. Fica tranquilo que não existe diferença, tá? No celular e às vezes até melhor, viu? Que você pode utilizar na mole mesmo. Mas eu vou mostrar aqui no computador que fica mais fácil de você visualizar aí no YouTube. E para você fazer o cadastro no site, você vai colocar o seu e-mail, criar uma senha. É bem simples, bem tranquilo ali. Você já faz o cadastro, já está dentro da plataforma. O joguinho que eu vou mostrar aqui dentro da plataforma, ele chama Minis ou Minas. Vai depender da tradução aí, viu? Que é este joguinho aqui. Aqui dentro do jogo, eu vou escolher um valor aqui de R$100, vou clicar aqui no botão vermelho. Vou abrir aqui o primeiro quadrinho, já ganhei R$17, vou abrir aqui o outro, já ganhei R$38, mais um aqui, ó. Já ganhei aqui, olha, R$65, vou abrir mais um, ok. Dobrei o valor, R$100 de lucro. Vou clicar em saque, olha lá, R$200. Ok, ganhei R$200, mas no caso o R$100 que eu coloquei, ele foi dobrado, entendeu? E agora eu ganhei R$100. Então, virei que eu ganhei R$100 em poucos segundos, viu? Bem rápido. Só que, olha aqui para você ver, vou compartilhar a tela novamente, veja aqui que tem as minas. Olha que eu quase acertei uma mina, viu? Sabe se você tivesse acertado a mina? Isso que eu quero mostrar para vocês, essa que é a estratégia. Primeiro, preste bastante atenção. Se você puder, pegue um papel, uma caneta e anota o que eu vou falar. Você vai abrir sempre quatro quadrinhos. Nunca mais, nunca menos do que isso, viu? Quer dizer, se você abrir a mais, é lucro, né? Se você acertar, é lucro. Mas, faça o que eu vou te ensinar aqui. Abre quatro quadrinhos, anota isso daí. A quantidade de minas que você vai escolher, logo abaixo lá do quadrinho, tem a quantidade de minas. Escolha quatro minas. Não escolha mais que isso, viu? Porque quanto mais minas você escolhe, mais dinheiro você ganha. Só que a probabilidade de você acertar a mina é grande. Então, o risco também é maior. Porque se você acertar a mina, você perde o dinheiro. E eu vou explicar a vocês aqui, na matemática, como você vai ganhar dinheiro assim. Beleza? Beleza? Ok. Então, é o seguinte. Você vai escolher quatro minas e você vai abrir quatro quadrinhos. Beleza? Ok. Voltando aqui para a tela, eu vou colocar um valor de um real aqui, porque agora a intenção é acertar a mina. Vamos lá. Cliquei aqui, beleza? No botão vermelho. Vamos tentar acertar a mina. Acertei. Ótimo. Beleza? Acertei a mina. E agora, o que eu faço? Agora, eu perdi um real. Viram que eu coloquei um real e acertei a mina e eu perdi um real. Como eu faço para recuperar? Bem simples. Voltando aqui, olha. Vou clicar aqui em 2x, dobrou para 2. Agora, eu clico no botão vermelho. Vamos ver aqui. Ótimo. A mina de novo. Não tem problema. Clique em 2x, nova match e vou abrir o quadrinho. E agora, eu vou abrir aqui quatro quadrinhos. Vamos ver aqui. Olha, dobrou. Cliquei em saque. Ok. Ganhei, ganhei R$8. Agora, vamos à explicação. Viram que duas vezes eu achei a mina? E essa daqui agora eu não achei. Olha lá. Não achei a mina. Não cliquei na mina. Ok. Então, eu ganhei. Então, agora, preste bem atenção no bloco de notas aqui no computador que eu vou te mostrar como eu ganhei dinheiro. Toda vez que você abre quatro quadrinhos, você ganha ali, no caso, o dobro. Então, se você colocou R$10, abriu quatro quadrinhos, você vai ganhar R$10. Beleza? Então, é isso aí. Por isso que você tem que abrir quatro. Sabe se eu acertar a mina, tá? Eu fiz com R$1 ali para vocês verem, mas eu vou fazer o exemplo aqui com R$10. Se eu acertar a mina, se eu acertar a mina, eu perco os R$10. Entendeu? Então, vamos fazer o exemplo como está lá. Então, eu ganhei aqui. Eu comecei com R$1, ganhei R$2. Acertei a mina, então eu perdi R$1. Agora, eu dobro o valor para dois. Abro quatro quadrinhos. Se eu acertar, eu ganho R$4. Menos os dois que eu coloquei, então eu fico com R$2. Menos o R$1 que eu tinha perdido, fico com R$1 de lucro. Mesmo perdendo uma e ganhando outra, eu fico com lucro. Viram aí, pessoal? Então, aqui, para vocês entenderem de uma forma didática, eu faço aqui com R$10. Então, se eu com R$10, eu tenho R$10 de lucro. Beleza? Se eu perdi, a próxima eu faço com R$20. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter R$20 de lucro. Recuperando os R$10 que eu perdi e ficando com R$10 de lucro. Ok? No caso, eu perdi. Então, eu coloquei lá R$4, né? Então, o quê? R$40. Então, eu vou ganhar R$40 de lucro. R$40 de lucro. Menos os R$20 e R$10 que eu perdi. Mesmo no caso, os R$30 que eu perdi. Então, aqui, ó. Menos R$30. Eu fico com igual a R$10 de lucro. Eu perdi duas e ganhei somente uma e fiquei com R$10 de lucro. Essa que é a estratégia. Essa que é a estratégia. Entendeu? É você dobrar o valor a fim de você recuperar o que você perdeu e ainda ter lucro. Essa que é a estratégia, tá, pessoal? É dessa forma que você tem que fazer. Se você colocou R$1, por exemplo, R$10 perdeu. Na própria, você colocou R$10. Você não vai recuperar o que você perdeu. Se você recuperar, você fica no zero a zero. O importante é você recuperar e ficar no lucro. Isso que é o importante. Então, por isso que você dobra o valor. Se você começar com R$1, essa dobra para R$2, para R$4, para R$8. Se você começar com R$10, então R$10, R$20, R$40, R$80. Se você começar com R$100, R$100, R$200, R$400, R$800. E vai das suas condições. Tem gente que começa com R$1.000. Entendeu? Tem gente que começa com R$10, com R$1. Então, você sabe das suas condições. Você sabe do que você pode fazer. Porque essa plataforma, ela requer investimento. Ou seja, você tem que fazer um depósito de valor dentro da plataforma para você multiplicar o seu dinheiro. Eu fiz por minha conta e risco. Se você decidir fazer, faça por sua conta e risco também. Só você sabe o quanto você pode colocar na plataforma. Se você pode ou não. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que vocês fazem o depósito dentro da plataforma. Nessa página aqui de depósito, você vai escolher aqui um valor de no mínimo R$20. Aqui você pode escolher um valor, por exemplo, aqui de mais e clicar aqui embaixo aqui se tem alguma promoção. Costuma aparecer alguma promoção para você. Por exemplo, você recarrega ali R$500 e ganha R$50, entendeu? R$100, às vezes aparece alguma promoção. Se aparecer, é legal. Você seleciona ela e você ganha dinheiro. Se não aparecer, beleza. Você coloca o valor ali de no mínimo R$20. E aí, o dinheiro já caiu na plataforma. Então, quando você clicar em depósito, você vai ter que colocar ali seu CPF em uma página normal para eles terem segurança que eles estão enviando dinheiro para a sua plataforma, para o seu registro, para o seu cadastro ali. E aí, você vai fazer o pagamento de um QR Code com o aplicativo do banco ou copiar o código Pix e colocar no seu aplicativo do banco. Feito o pagamento, instantâneo o valor está aqui dentro da plataforma. Se não cair, você atualiza a página aqui, que rapidinho o valor está na plataforma, 10, 15 segundos o valor está aqui. E você já pode começar a trabalhar. Então, se você colocar ali, por exemplo, R$100, comece trabalhando com R$1, com R$2, com R$10, entendeu? Porque se você quiser começar trabalhando com R$100, eu aconselho de fazer uma recarga maior. Agora, sávio, é uma recomendação de investimento? Não, não é uma recomendação. Isso aqui é uma forma de ganhar dinheiro que eu estou mostrando para vocês. Eu fiz a recarga por minha conta em risco. Se você fizer também, faça por sua conta em risco. Só você sabe das suas condições, só você sabe o quanto você pode colocar. Agora, pelo amor de Deus, seja responsável. Não coloque o dinheiro que você não pode, tá? Não vai tirar dinheiro da água ou da luz para colocar na plataforma que vai achar que você vai carregando e pudica e não funciona dessa forma. Não fique na ganância. Para você realizar o saque, na mesma parte de depósito ao lado, você pode realizar a retirada. Antes, você tem que preencher com seus dados bancários. Você vai preencher com os dados do seu PIX. Então, ali vai pedir o seu PIX. Você coloca os dados bancários que está a conta lá, que está o seu PIX. E aí, colocou os seus dados, você vai fazer o saque no mesmo dia o valor está na sua cota. Geralmente, leva de 5 a 15 minutos para poder cair o valor na sua conta. É bem rápido mesmo. Você pode achar que é mentira, mas não, cai muito rápido, muito rápido mesmo o pagamento. Só que depende da demanda. É uma plataforma muito utilizada, então, muita gente aí pode estar fazendo retirada todo dia, a todo momento. Então, pode levar umas 2, 3 horas para poder cair na sua conta porque ele vai pagando de acordo com o que a pessoa vai retirando. Mas, fica tranquilo que a plataforma paga no mesmo dia. Paga certinho. Dentro da plataforma, também tem a opção de afiliados. Como que funciona? Você vai ter o seu link de afiliado e você vai compartilhar ele nas redes sociais com seus amigos. cada pessoa que cadastrar, você ganha um valor. É uma forma de você ganhar dinheiro também com essa plataforma. E agora, pessoal, fica ligado. Se você quer conhecer essa plataforma mesmo de uma forma completa, completa mesmo, quando você clicar no link, o primeiro link está no comentário fixado, você vai para a página oficial do canal, é onde você rola até o final. Clica lá, cadastra no site, está de amarelo bem grande. Abaixo, eu vou deixar lá a capa de um vídeo que está em outra plataforma onde você pode conhecer toda a plataforma por dentro. Então, aconselho você, acabou de assistir esse vídeo, vai, clica no link, faz o cadastro da plataforma e logo abaixo, lá na página oficial, vai ter um vídeo para você assistir onde eu mostro todos os detalhes dessa plataforma, viu? Acompanha lá, é muito importante. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, tá? Cadastra aí no site, vale a pena você utilizar a plataforma. Um abraço e falou!